Nós que vamos nessa guerra! VAI! Tá difícil! Vai carrinho! Gente, isso não tá dando certo! Vai carrinho! Aaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! E era só uma armadinha pra derrotar os filhos e de bebê. E o resto. A cobre. E o que eu vejo do Kameramãs Rateram o Kameramãs. Para uma batalha séria. sério. Um cameraman versus um subidou de três cabeças. É muito sério isso aqui. Ó, botei. Vou colocar... Esse daqui vai tá com roupa. Roupinha normal. Normal. Mas só que ele vai tá com um capacete pra não levar headshot. Mas vai tá com outro... Vai tá com esse capacete aqui porque você quer encontrar headshot. Então vai. Três, dois, um e... Tome. Ó, ó, matou. Ó, é o... É o... Aê, garoto. Bom. Isso, garoto. Derrota ele. Tome. Caraca, deu um chocão. Descarga dele. Vou dar descarga. Agora, vamos pra uma batalha de Android versus câmera me. Câmera mezinho. Que vai tá com o bote do céu. E ele vai ser muito fortezinho. Mas só que vai ser uma batalha dos arinhos. Então todo mundo vai ter que ter proteção. Porque senão se cair vai morrer. Então vou botar um jetpack em você. Vai, 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 vai. Então agora vai... Ativar, ativar. Então agora pra batalha. Bora pra batalha. Ó, uma batalha dos arinhos mesmo, hein? Ó, deu um soco, hein? Ó, tome. Vai pra trás. Ó, 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 ó. Agora vai. Dá soco nele. Toma. Isso. Mas só que vai ter um problema. Lá no chão vai ter alguns foguetes que podem vir as suas aleatórias. Então, tem uma chance de matar uma pessoa. Tá, poxa. Acertou o câmera me. Você acha que não vai... Você acha que vai acertar só ele? Não. Porque o outro acertou, hein? Ele vai ter um jetpack. Ele vai dar uma de novo. E ó, ó. Quem ganhou foi o androide. Agora vamos matar aquele androide. Antes que ele cause mais caos do que o câmera me já faz. Thomas e Tino, Lá na 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 Ô, ó, ó, ó. Obrigado.